Bom dia pessoal, saudações a todos aí, tudo bem com vocês? Tá que eu tô parado, Rodovia BS 101 Opa, deixa eu desligar o rádio aqui, né? Acabei esquecido, deixar o rádio ligado aqui não pode Mas nesse momento não tá passando nenhuma música, né? Porque geralmente quando tá passando música, o YouTube dá aquele strike, ou seja, não pode Questões de direitos autorais Pessoal, eu não sei que quilômetro eu tô parado aqui, eu não vi nenhuma placa Mas eu tô aqui numa região, fica entre a cidade de Itamaraju Eu tava lá em Itamaraju, lá pra trás, tá vendo? Lá pra trás Teixeira de Freitas tá aqui pra frente E aqui tem um... algo interessante Eu já até mostrei um tempo atrás, e faz um bom tempo Como eu passo aqui todos os meses, duas vezes por mês Eu fico observando aqui uma questão interessante Grande parte, grande parte da rodovia, nesse trecho aqui, ó O pessoal aproveita os espaços aí pra plantar E eu não vejo nada errado disso, né? Por exemplo, eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui Mas lá pra trás, ó, lá pra trás eu vi muita plantação de café De mandioca, plantação de banana Alguns lugares tem até as casas O pessoal morar Enfim, é só aproveita, ok? Então eu vou... Eu vou desligar o carro aqui, ó Eu vou deixar a seta ligada Porque eu tô parado lá da rodovia, tá pessoal? Mas aqui é tranquilo Não tá tendo, assim, grande movimento hoje, né? Legal então? Deixa aquela carreta passar ali Que aí eu vou abrir a porta Pra eu puder sair aqui com segurança Legal? Ó A barba ficou branca, né? Ficou branca Então vamos lá, pessoal Deixa eu... deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Certo? Eu vou... vou virar pro lado... Vou virar pro lado de cá É exatamente essa... Essa plantação aí de... Então, pessoal Como eu ia dizer pra vocês A câmera acabou desligando Ó Essa plantação aqui Ela é grande, tá certo? Plantação grande, tá bom? E aqui a... A produção Ela se estende aí, ó Pra uma região muito grande Aqui as margens da rodovia BR BR-101 Ó Aqui eu posso entrar com tranquilidade Sem nenhum problema Né? E aí o pessoal O pessoal planta Planta o Urucum aqui pra tudo quanto é lado E aqui a gente percebe que ele já tá, ó Num processo de amadurecimento O Urucum quando ele... Quando ele abre assim a casquinha aqui, ó É isso, ó Tá vendo? Ele tá num processo de amadurecimento Tá certo? É... Daqui a pouco Esse... Esse... Essa plantação Você pode entrar aqui, ó Não tem problema É... Não vou mexer com nada, né? Então tem Urucum pra tudo quanto é lado aí, ó Pra tudo quanto é lado Onde você olha Onde você olha Você tem pés pequenos Pés grandes Olha aí, ó Olha os corredores aí, ó Tá vendo? Tudo isso aqui, pessoal Tudo isso aqui Está na área da rodovia Certo? Eu até deixo aqui pra vocês uma pergunta, né? Aqui, ó Esse aqui tá novo ainda, ó Tá vendo? É até bonito, né? Bem bacana mesmo, ó Parece um caixa de flores Certo? Então eu pergunto pra vocês Se vocês concordam, né? Com essa questão aí Do pessoal usar esse trecho Essas margens, né? Que são... Geralmente são 40 metros A cerca tá logo ali A cerca tá logo ali, assim, ó Então dali até o centro da rodovia São 40 metros Então o pessoal usa Pra o plantio do Urucum E essa região aqui Não é diferente Tem trechos aí Tem trechos aí que tem É... Grandes... Grandes extensões No plantio aí Dessas... Essas... Questões que eu falei pra você, né? A banana, a mandioca É o mamão O Urucum Enfim O pessoal aproveita Menos espaços E... Eu concordo Eu concordo Tem até aqueles que Que fazem As suas próprias casas Pra moradia Nessas regiões Legal? Então tá certo Eu vou... Eu vou Desligar a câmera aqui agora Nesse ponto Aí, ó Aí vai pra Itamaraju E do lado de cá Vai para Teixeira de Freitas Eu parei o carro ali E a gente vai conversando Um pouquinho mais Muito bem, pessoal Então vamos Dar sequência aqui A nossa... A nossa jornada Neste momento São 12 horas e 41 minutos Olha... Tá quente, viu? Tá muito quente Aqui na região Eu tô com o ar-condicionado Ligado aqui Pra dar uma... Dar uma refrescada Aqui dentro do carro Mas tá muito quente Então vocês verem, pessoal Olha... Olha a dimensão É... Dessa plantação de Urucum Aqui Nesse trecho Entre Itamaraju Aí o pessoal Tá colhendo aí, ó Tá vendo? O pessoal já tá colhendo É uma vez por ano Outro dia Eu parei Eu parei ali na frente Parece que o... O proprietário dessa plantação Dos dois lados É um pessoal Que fica aqui assim, ó Bem à esquerda Eu acho que é isso, né? Eu... São várias casinhas aqui, ó Tem até umas casinhas Ao lado da rodovia Não sei se dá pra vocês ver aí Eu parei aqui na frente Ó, à esquerda Tem um terreiro aí Que que eles colocam Urucum Olha, Urucum vendendo aí Nos saquinhos, né? Tudo pronto Olha lá, tá vendo? Tá lotado de Urucum no chão Tá vendo? Tá lotado Eles colocam aí E vai... Fazer um processo aí De secamento, né? Depois a moagem E aí eu... Perguntei pra ele Como é que é o processo Pra onde é que eles vendem Ele me disse Que tem empresas Tem empresas que vêm E compram tudo na mão deles É, exatamente Tem empresas aí que... Que trabalham com temperos E... Paga-se o preço aí Sei lá, se é quilo Saco Não sei como é que é a... Que é a fórmula Que eles vendem, né? E aí o que acontece? Eles então... Eles então Vendem toda essa produção Ó, aqui mesmo à direita É o café Ó, tá tudo na área Da rodovia E eu não vejo nada de mal Nada de errado Se amanhã ou depois For fazer uma duplicação Nesse trecho aqui da rodovia Certamente eles vão ter que indenizar Essas famílias São famílias que um dia É... Se colocaram aí, né? Pra morar Acharam por bem morar De repente tem algum... Alguma água por aí Porque sem água Não dá pra sobreviver Então é assim Legal? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó, eu não vou... Eu não vou almoçar aqui não, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês Um ponto legal Onde o pessoal... E tá lotado de carro lá, ó Tá lotado Onde é que o pessoal Param pra o almoço, né? Aqui Nessa região Entre Teixeira de Freitas E Tamarajú e vice-versa Eu vou fazer aqui uma... Uma volta aqui, ó Segurei, ó Olha aí, pessoal Tá vendo? Uma sombra, né? Vários carros parados E... A comida aqui é uma comida boa Restaurante Café Glória Então, se você Estiver passando Olha aí, ó Tá parando mais um carro, tá vendo? Se você estiver passando por aqui E for almoçar Pode estar uma parada aí Que o almoço aí é bom Eu já almocei Umas duas vezes Mas eu vou seguir minha viagem Eu preciso ir pra Teixeira de Freitas Tem horário marcado, né? Lá em Teixeira de Freitas E aqui na frente Tem o Posto Nova Era Eu vou dar uma paradinha lá Pra abastecimento E aí a gente vai Finalizar o vídeo Lá no Posto Nova Era Trazendo aqui Essas informações das rodovias Rodovias baianas, né? No caso Aqui é a rodovia BR-101 No extremo sul da Bahia É... Tá em bom estado de uso Já faz um bom tempo Que fizeram uma reforma Mas ela tá legal Tá... Tá... Tá sem buraco, né? Tá sem buraco Lá depois de Teixeira de Freitas Tem uns detalhes Mas... Dá pra você viajar tranquilo Legal? Vamos parar aqui No Posto Nova Era Aqui também tem um bom restaurante Self-service com churrasco Preço de hoje R$24,99 Então é isso aí, pessoal R$24,99 Se você estiver parando aqui Por uma hora dessa, né? Pode aproveitar o horário E... Comer aquele churrasco Ali na churrascaria Self-service com churrasco Olha lá Vou mostrar pra vocês, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Olha lá Churrascaria Tá vendo? E legal aqui que tem Tem muita sombra, né? Você tem muito espaço pra parar Tanto pra... Pra automóveis Quanto pra caminhões Você pode parar aqui na... Na... No self-service Ah, a comida tá prontinha É só... Fazer o seu prato E... Degustar Uma saborosa comida baiana Aí, tá vendo? Então aqui só mostrando pra vocês Como é que é o... O espaço Espaço grande pra parar Caminhões Aliás, o Posto Nova Era tem... Tem muito espaço, né? Pra... Pras paradas Legal, pessoal? Então tá certo Eu agradeço aí a... A todos vocês Pela presença Por ter acompanhado Nesse nosso vídeo até aqui Trazendo algumas informações Algum visual diferente, né? No dia a dia E aí a gente vai compartilhando Tudo que é legal pra vocês Um abraço Obrigado a todos Que a paz de nosso Bom Deus esteja com você E com toda a sua família Até onde? Até o próximo episódio Não sei aonde, né? Mas algum canto aí da rodovia Beleza? Vai lá Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos